Música Então, como nós sabemos, espanhol e língua estrangeira são cinco questões, que acompanham os cinco textos. Os textos são em espanhol e as questões e os itens em português. Então, vamos lá. No texto, confrontam-se duas visões de mundo. A de cultura ocidental, representada por Frei Bartolomé Arrasola, e da mítica pré-hispânica, representada pela comunidade indígena maia. Segundo a narrativa, opção A. Vamos ver aqui a opção A. Os catequizadores espanhóis, então representados pelo Frei, avalizavam os saberes produzidos pelas comunidades indígenas hispano-americanas? Poderia ser essa opção? Não, não poderia. Até porque, senão, o Frei não teria morrido ao final, não é? Não davam valor, eles não davam valor ao conhecimento indígena. Pensavam que tinham mais conhecimento dos conhecimentos indígenas. Então, opção de letra A não é a correta. Já eliminamos. Vamos para a seguinte, letra B. Os indígenas da comunidade maia mostravam-se perplexos diante da superioridade do conhecimento aristotélico do Frei espanhol. Completamente incrédulos, não é? Incrédulos, foi o que falou aqui no texto. Então, em nenhum momento eles se sentiram inseguros perante a superioridade. Ao contrário. Vamos para a letra C. O catequizador espanhol, Arrasola, apresenta-se adaptado às culturas autóctones, ao promover a interlocução entre os conhecimentos aristotélicos e indígena, de forma alguma houve um diálogo, de forma alguma houve uma interlocução. Então, também não pode ser a resposta, porque ele não estava adaptado o suficiente para ter conhecimento indígena, conhecimento dos nativos, e contrapor às ideias dele do conhecimento aristotélico. Então, correto? Não? É. Errada. Vamos para a letra D. O episódio representa de forma neutra o significado do conhecimento ancestral indígena quando comparado ao conhecimento ocidental. De forma alguma é neutra, em nenhum momento podemos observar isso. Ao contrário, os indígenas tinham muito conhecimento, não existiu neutralidade. Opção D também não é? Vamos para a letra E. Os conhecimentos acadêmicos de Arrasola são insuficientes para salvá-lo da morte, ante a sabedoria astronômica da cultura maia. Exatamente, é a resposta correta. Tanto que foi o que aconteceu, ao final que o Frey morreu, sim, foi sacrificado, então a sabedoria dele não foi superior e nem o suficiente para superar a cultura maia. Resposta correta é a letra E.